Bom dia pra todos vocês, eu estou sem voz, um ótimo dia pra todos vocês que me seguem, ó, já tô aqui tomando meu cafezinho da manhã, com refrigerante, dá bom dia aí, Ana, bom dia, hoje ela acordou só o capeta, uh, uh, eu vim aqui ó, na linha amarela do metrô em Pinheiros, olha só onde eu estou, aqui que tá rolando o karaokê com mentes, galera tá super soltando o gogó, ó, a entrada do metrô é ali, na hora que você desce a escada rolante você já sai direto aqui ó, é tipo, muito bem localizado, pra você entrar na fila ela é online, então quando você chegar aqui eles vão te passar o site, você faz um cadastro que é tipo muito rápido, e vai gerar um código pra você automaticamente também você entra na fila, E aí você vai cantar com alguém desconhecido Não esconde não, galera Você não quis cantar comigo, não quis cantar comigo Eu canto Por favor Olha quando eu canto Só posso Vou cantar Nós somos cantores profissionais É, a gente é cantor profissional, a gente acaba há vários anos Acertou Bom, a gente vai comerciar, a gente vai dar um pouquinho Eu quis não saber o que houve de errado e meu erro foi crer O que? Estar ao seu lado bastaria, ai meu Deus era tudo o que eu queria Já cheguei aqui no festival, e olha a camiseta que eu estou usando, é uma coleção da Riachuelo que se chama Rock Bands, ai eu peguei essa daqui do ACDC, maravilhosa Então se vocês quiserem conhecer mais a coleção, arrasta o dedinho pra cima, tem cada coisa linda lá, que vocês podem usar nos festivais da vida ou no dia a dia de vocês Eu escolhi essa E esse é meu look completão, ó Tem a pochete Uma botinha, como sempre, uma calça apertada e uma jaqueta Oi bebê, olha só quem já está aqui no festival Inclusive ó, essa minha camiseta aqui é da coleção da Riachuelo, da coleção Rock Bands, que eu achei massa pra caramba, vou mostrar aqui meu look E antes de mais nada, eu e o Gustavo a gente veio de Riachuelo, então antes de mais nada ó, vou deixar o link pra vocês, pra vocês arrastarem pra cima, pra vocês poderem ver toda a coleção deles, que tá ó, legal pra caramba E logo eu que tenho uma paixão por festival né, porque é um momento de você abusar nos looks, inclusive, olha isso véi, olha esse corte, que massa E olha esse tênis, você encontra nas lojas físicas e online, olha que lindo Fala aí gente, tudo bem com vocês? Já tô aqui no Lollapalooza, convite de Axie E é o seguinte véi, tá rolando uma promoção super massa, que é o seguinte, lá no Twitter deles, eu vou deixar aqui pra vocês, pra vocês acessarem lá Vocês, seu amigo, concorrem a um par de ingressos, pra ir lá no Lollapalooza de Berlim com tudo pago Então meu, corre lá, já participa dessa promoção, que é super massa Inclusive eu vou tentar participar, porque quem que não quer ir lá no Lollapalooza de Berlim? E ó, olha mais ou menos como é que tá aqui, já tá ficando cheio Gente, pra participar é muito simples, corre lá no Twitter, e aí você vai twittar o seguinte O nome do artista que tá cantando aí, e uma música que ele tá tocando E aí você vai taguear a Axie e vai colocar a hashtag, eu vou deixar aqui pra vocês E consequentemente vocês já estão participando, muito fácil I'm never gonna make too close to you, either when I'm in the most of you It's every time I open up your heart So I'm never gonna make too close to you, either when I'm in the most of you Can't explain the way I'm here to you Tonight, it's empty, what's this one that I'm inside? Whatever you want tonight, it's pretty nice You say I'm crazy Cause you don't think I know what you've done But wait Can you hear my voice? I walk the streets, huh? Mississippi I hold my lover By the end I feel you staring When he Oh, what you made me do, I want somebody new Oh, baby, baby, I'm dancing with a stranger Oh, what you made me do, I want somebody new It's sad, but it's true I'm waiting for a good bye To try and tell me that God doesn't care for us It is you, my lord It is you I wrote this song And I lay by your side Okay Next to you If you thought you wanted I love him Oh, my lord 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 24 hours of jump If you still haven't watched, the race The race is going to the top I and my friend We're going back to the roller 3 hours of the morning Esse sou eu no elevador do meu prédio Vixe, eu tô indo lá embaixo Eu tô trazendo até café Tô achando que eu tô em casa Bom dia, gente Tudo bem com vocês? Ó, já tô aqui me preparando mais uma vez Pra mais um dia de festival E eu vou mostrar pra vocês Como que eu vou me arrumar hoje Porque eu quero fazer hoje diferente Olha que legal essa caixa aqui Que chegou pra mim da Alcom Que é dos produtos Air Optics Colors Ó, que massa Inclusive já tem essa pochete aqui maravilhosa Pra poder ir pro festival E ó, isso aqui são lentes de contato, galera Coloridas Que eu vou usar hoje no meu look Então vai ser nada mais, nada menos Do que uma composição de look Pra deixar mais bonito Mais legal Ainda mais É... No dia de hoje, né? Que é no festival E o que eu tô pensando? Eu vou pôr uma bandana aqui Eu tenho três opções de bandana E aí eu vou escolher algumas cores aqui Pra testar Ó, aqui são as cores que eles mandaram Eu já tô pensando assim Eu só quero cores mais fortes Pra tipo, cheguei Então vai essa Aqui um verde Deixa eu ver Um cinza Acho que eu vou testar essas três Aqui eles ainda mandaram A case, né? Das lentes É... As gotas umidificantes Que inclusive eu vou levar no festival comigo Que é só pra dar aquela hidratada E... Eu vou testar aqui Eu vou mostrar pra vocês Inclusive eles tem um site Ensinando como que põe as lentes Que facilita muito O único problema é que meu olhinho fica pequeno Mas ó Escuta Olha aqui ó Eu tô de olho verde aqui Eu coloquei pra vocês Pra vocês verem Achei muito legal, véi E desse lado aqui eu coloquei azul Que é muito foda Ou podia ser o resto siberiano, né? Qual dos dois? Primeiro eu coloquei a Hannah E só que ela ficou tipo Ela ficou bem naturalzona assim Mas a... A minha cara mesmo Só que... Né? A ideia é mudar um pouco E eu meio que já decidi Que eu vou com essa aqui Mano, olha isso, véi Que lente sensacional Hoje vai rolar festival E eu recebi essa caixa maravilhosa aqui, ó Que minha mãe com certeza vai roubar E o que temos aqui? Eu vou explicar pra vocês No caso, já dá pra perceber Temos um olho, cores Olha só Momentos incríveis Esperam por você A Alcon, líder mundial De cuidados com a visão Preparou um kit especial, ó Com todas as nove cores As lentes de contatos coloridas Air Optics Colors E uma pochete exclusiva Pra compor o seu look E aqui, ó Posso escolher qual que eu vou usar hoje Então eu preciso da ajuda de vocês Pra escolher a cor Pra compor o meu look Porque vai ser basicamente Um grande acessório Que vai chamar muita atenção Então vocês têm que me ajudar Ó, dentro da pochete Eles mandaram esse recipiente Pra você colocar as lentes Eles mandaram aqui, ó Pure Moist Que é pra você colocar Que é a solução que você coloca aqui dentro Pra colocar as lentes E temos as gotas umidificantes Que é pra você hidratar os seus olhos Enquanto você estiver Enquanto você estiver Com as lentes nos olhos Então é basicamente pra você usar Como se fosse um protetor labial Sabe? Que você passa de vez em quando Você não precisa esperar a boca ressecar Pra passar, entende? É a mesma coisa com os olhos Mas essas lentes Elas vêm com uma tecnologia Que se chama Smart Shield Que ele retém a hidratação E protege de sujeito Agora vem a parte legal Ó, já avisando vocês A minha camiseta vai ser preta Vou usar um chapéuzinho preto Mas a minha calça é essa aqui, ó Ela é verde A camiseta não é essa Mas é preta também E é uma calça verde Tá vendo? Então a gente tem que decidir agora Me mandem no direct Qual que eu uso? Ó, temos mel Verde Cinza Essa daqui que é como se fosse a vilã Temos azul Um cinza um pouco mais brilhante Temos o marrom Um esverdeado E um azul brilhante Qual eu uso? Ó, eu vou colocar quatro opções de lentes O azul mais brilhante E o azul mais natural O verde mais brilhante E o verde mais natural E aí vocês vão me ajudar a escolher Qual desses quatro devo usar Certo? Agora eu já tô com duas Vou mostrar pra vocês Ó, aqui desse lado Eu tô com o azul mais brilhante E desse lado aqui eu tô com o azul Que é um pouco mais natural Ó Qual desses dois vocês preferem? O azul mais brilhante Ou o azul um pouquinho mais natural? A diferença é mínima, eu sei Mas me falem Pronto de lentes trocadas agora Ó, temos aqui O verde brilhante Tá? E temos aqui O verde que é o normal Qual eu uso? O verde brilhante Ou o mais escuro? Dá pra ver a diferença E vocês pediram muito pra eu colocar A mel e a cinza também Só que a cinza o meu irmão tá usando Eu falei Ah, não vou usar a mesma que a dele E a mel, tipo, é bem próxima Ó, esse é meu olho natural Essa é a mel Tá vendo? É bem parecido até Então eu acho que, tipo Vou ficar entre o verde e azul Agora só precisa de qual? Agora enquete final Vocês escolheram entre Azul e verde brilhante O azul normal e o verde brilhante Ó, qual que eu uso? O azul Ou o verde? Escolham Calça verde Ó, cheguei bebê Cheguei Mano, eu tô me sentindo um novo Com essa lente Só queria dizer Que delícia Eu tô de tênis branco E mó barro É burro ou nem? Eu ainda trouxe meu optifree Que tá aqui, ó Que veio junto Que é nada mais, nada menos Pra você poder hidratar O seu olho Pra poder hidratar a lente Obviamente a gente tem que tirar ela Então isso aqui ajuda demais Falaram que ia chover hoje Dá um solzão Gente, eu tô me achando muito As pessoas vêm e fazem assim Oi Ó, vou mostrar de novo Aqui pra vocês verem O azul e o verde Só pra... Mostrando uma luz melhor Aqui pra vocês verem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto